O que é melhor? Estudar uma hora todo dia ou estudar oito horas num sábado? Olá, eu sou o Túlio Faria do DevPlan, e hoje eu gostaria de dar uma dica pra vocês de estudo. Então, quando a gente está aprendendo uma tecnologia nova, ou a gente está aprendendo um idioma novo, ou algo novo, o que é mais fácil? A gente aprender um pouquinho todo dia ou sentar com muito foco um dia só. Então, ou a gente distribuir essa carga horária em vários dias, ou concentrar ela todo num dia só. Bom, a primeira resposta depende, depende da sua disponibilidade. Então, o que eu acredito? Se você tem oito horas num sábado, utilize essas oito horas num sábado. Porém, uma coisa que eu já reparei, é que tudo que a gente faz todo dia, a gente acaba tendo uma certa maestria nisso. Então, se você programa todo dia, você acaba programando melhor depois de sete dias. Então, assim, depois de sete dias, você acaba programando melhor do que se você programar oito horas seguidas num sábado. Que a carga horária é maior, e teoricamente você está mais focado por mais tempo. Por que eu acredito nisso? Uma, que você cria o hábito de estudar. Então, quando você consegue reservar um tempinho por dia, eu acredito que você vai criando esse hábito. Então, se você estuda vinte minutos por dia, eu acredito que ainda é melhor do que você juntar tudo num sábado ou num domingo. Então, se você juntar um pouquinho por dia, ele faz mais efeito, muitas vezes, do que juntar toda essa carga horária no fim de semana. E uma coisa que é incrível, no Dev Plano, eu gero vídeo todo dia. E antigamente, eu gerava uma vez por semana. Então, quando eu comecei o canal, eu fui testando algumas coisas, gerava uma vez por semana. E o que eu percebi? É muito mais difícil pra mim sentar e gravar um vídeo por semana, do que eu gravar um vídeo por dia. É bizarro isso, mas é verdade. Por quê? Se eu gravo um vídeo por dia, eu tenho um hábito de criar vídeos. Se eu faço uma vez por semana, esse hábito não é tão forte. Esse vínculo meu com a gravação de um vídeo não é tão forte. Apesar da gente fazer lives toda semana, você vai ter que live um pouquinho mais pesado. Mas assim, só da gente pensar em fazer um vídeo toda semana, por exemplo, a gente acaba ficando um pouquinho mais vagabundo, digamos assim. Você fala, ah, beleza, eu tenho mais três dias pra fazer. E aí você vai postergando. Então você protela, protela. Então você tem sete dias pra você protelar. Já com o vídeo todo dia, como que você restringe um pouquinho mais? Olha, eu tenho que estudar 20 minutos hoje de React.js. Se você fala isso pra você e não deixa passar nunca, você vai ver que você cria um hábito. Então toda vez que você cria um hábito, se você faz isso aí por 10, 15 dias, você vai perceber que você não consegue parar mais. E aí você consegue realmente atingir resultados. Porque você vai performando ou melhorando aos poucos. E isso é fantástico, porque é muito melhor você performar aos poucos do que dar saltos. Que você vai, por exemplo, se você estudar dois sábados seguidos, esses cinco, seis dias que vão separar os seus fins de semana aí, ele vai te atrapalhar muito. Você vai esquecer as coisas que você estudou. Então é sempre importante estar estudando antes aí, estudando sempre. Então quando você diminui o tempo de estudo, mas coloca mais vezes na sua semana ou mais vezes no seu dia, melhor vai ser a sua performance em aprender algo. Uma coisa que eu fazia na faculdade que funcionava muito bem pra mim. Antes de eu assistir uma aula, eu relembrava tudo da aula anterior. Então eu criei um hábito que toda vez que eu ia estudar programação, eu tinha, geralmente na faculdade a gente tem duas aulas de programação, então são quatro aulas, mas são divididas em dois dias. Se eu não me engano, as minhas eram na terça e na quinta. Então o que eu fazia? Na segunda noite eu relembrava o de terça e na quarta o de quinta. Então dos sete dias da semana eu já relembrava quatro dias. Então eu falava com quatro dias desse conteúdo na minha cabeça. Então isso facilitava muito, eu evoluí muito rápido em programação e etc. E aí contava os outros dias que eu também brincava um pouquinho. E aí era só três dias, a gente só tinha que estudar mais três dias e eu já estava inteirado sobre o assunto. Então é muito importante a gente manter esse ritmo de estudo para que isso vire um hábito. Então o meu conselho para vocês é muito melhor você dividir o seu tempo todo dia do que você fazer de uma vez só no fim de semana. E uma coisa que é engraçada, você pode pegar 20 minutos ou 30 minutos focado num dia, é mais fácil de você cumprir do que oito ou até quatro horas de estudo seguidos num sábado. Então é muito mais fácil você desfocar quando a carga horária sua de estudo é muito maior. Por isso que quando a gente vai estudar para a prova, que a gente dá aquele gás, digamos assim, ele pode parecer efetivo, mas na verdade pouquíssimo do tempo que você estudou ali ele é realmente efetivo. O que é efetivo, o que dura, o conhecimento que dura é a prática e o estudo que você faz de forma recorrente, que você faz direto, que você faz sempre. É isso que vai levar você a performar na área de tecnologia, você tem que estudar todo dia, ler alguma coisa nova todo dia, aprender sobre alguma coisa nova todo dia, e aí sim a gente consegue realmente evoluir. Então a minha dica para vocês é se você tem disponibilidade, acha aí ou arruma uma disponibilidade para você estudar de 20 a 30 minutos por dia, que vai ser muito melhor do que você juntar tudo no sábado. Porém, se você não tem como fazer isso durante a semana, ainda é melhor você estudar de uma vez no sábado do que não fazer nada nunca. Então, nem que seja a sua frequência de estudo, seja um dia sim, um dia não, é bom você ter uma frequência de estudo. Ou uma vez por semana, enfim. É melhor você ter uma frequência de estudo do que não ter nenhuma. Mas o ideal aí é você tentar deixar isso com uma certa frequência no seu dia a dia, para que isso faça parte em raíze, digamos assim, no seu dia a dia. Tanto é que é mais fácil você fazer dieta 7 dias na semana, do que se você fizer 5 e matar a dieta no fim de semana. Você vai perceber que você não consegue manter a dieta. Então, o hábito é muito forte quando a gente mantém ele sempre. Ele vai te ajudar a manter. O seu cérebro vai te ajudar a manter isso. Então, isso é um efeito muito legal, muito incrível, tá? Bom, pessoal, isso é a minha dica de hoje para você. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não deixe de clicar para ser notificado quando a gente for fazer lives, enviar um novo vídeo, você recebe sempre em primeira mão. Vai em devplano.com, deixa seu e-mail lá, que a gente também manda as nossas últimas novidades. Vai no facebook.com.br devplano e curte a gente lá também, segue a gente por lá. E eu vejo você no próximo vídeo. Ah, e aliás, se você gostou do vídeo, dá um curtida aqui, comenta o que você achou, ou me manda um e-mail. Fica à vontade e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!